E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites Eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de séries Nós vamos falar de Disney Plus Nós vamos falar de Miss Marvel galera Tô aqui no calor do momento Acabei de assistir o episódio 6, o episódio final de temporada da série da Miss Marvel Miss Marvel que é uma das melhores séries da Marvel E uma das melhores séries de super-herói já feitas Na minha opinião a série é excelente Mas hoje aqui nós vamos falar de spoilers Então galera, coloquei a vinheta dos spoilers no início do vídeo E aviso aqui que eu vou entrar em detalhes da trama e da história Então vocês já estão avisados, vou falar aqui das revelações e dos plot twists do episódio Então assista o episódio antes de você ver esse vídeo Ou se você não liga para spoilers a partir deste ponto aqui Vou entrar ali em spoilers do final Galera, algo que estava sendo muito especulado Desde ali que a série foi anunciada e começaram a surgir ali rumores da história, da trama, da personagem Virou realidade Kamala Khan Miss Marvel é o primeiro mutante Apresentado oficialmente no MCU É isso mesmo galera Ela não é inumana no live action Ela é mutante Como os X-Men Com direito a música tema dos X-Men Tocando ali quando acontece a revelação no episódio Basicamente, ali no finalzinho do episódio A gente tem ali o Bruno Ali o melhor amigo da Kamala Khan Falando que ele reanalisou ali o DLA dela E ele descobriu que ela é diferente da família e dos outros E ela tem algo ali que ele chama de mutação E nessa hora toca ali um remix do tema dos X-Men 97 E é a segunda vez que esse tema é utilizado no MCU A gente escutou ele ali em Doutor Estranho Quando aparece o Professor Xavier Ali o Charles Xavier Com os Illuminati Então, é uma coisa que vai ser discutida e trabalhada e reticonizada na Marvel A partir de agora, né Quem é o primeiro mutante? A gente achou que seria o Namor No final do ano ali no Pantera Negra Wakanda Forever Que ele já estava confirmado Tecnicamente, o primeiro mutante que aparece no MCU É o Professor Xavier Ali com os Illuminati No Doutor Estranho do Multiverso da Loucura Mas a palavra mutante não é usada em nenhum momento Se eles quiserem A Wanda e o Pietro são mutantes Desde o Vingadores Era de Outro E é claro Se eles forem utilizar Eles vão utilizar o Wolverine O Wolverine veio antes da Miss Marvel, né Nasceu bem antes Se quiserem usar o Apocalipse Apocalipse é o primeiro mutante Depois Magneto e tal Essa questão do primeiro mutante Em termos narrativos Ela é discutível Mas o primeiro personagem mutante Com o termo mutação A ser utilizado na Marvel É a Miss Marvel Então o termo mutante foi usado pela primeira vez aqui Inclusive já temos uma entrevista Ali da atriz, a Iman Vellani Falando da reação dela Ao descobrir Quando o Kevin Feige contou pra ela E pra equipe da série Que os mutantes seriam apresentados aqui Em Miss Marvel Então vai estar na tela aí a notícia Vida diretamente aí do Do Marvel News A página ali do Twitter Que faz ali Focada em notícias de Marvel e tal Vou ler aqui pra vocês E já já eu comento mais Vamos lá aqui Miss Marvel Marvel News Miss Marvel Spoilers Entrevista para a Marvel Iman Vellani falou sobre sua reação Ao saber que seria a primeira mutante A Iman Vellani comenta aqui Eu surtei imediatamente Enviei um e-mail para a Kevin Feige Eu estava gritando com ele por e-mails Estava honrada Estava enlouquecendo Essa é a maior coisa do mundo E o fato disso acontecer na nossa série É uma loucura Então ela ficou muito feliz ali E eu gostei muito Falando pessoalmente Gostei muito da mudança Eu achei que serve muito ali o MCU Não me importo dela não ser inumana Eu não tenho esse purismo com os quadrinhos Eu acho que faz sentido E pra um objetivo maior Muito maneiro A personagem ser apresentada Como mutante Como mutante ali Assim ela pode ser no futuro Uma ponte Entre os Vingadores e os X-Men Isso é algo bem maneiro Que eles podem desenvolver Mais pra frente Então Kabbalah Khan É mutante Ela é mutante Então muito bom O episódio 6 em si Ele é Uma típica história Dos X-Men Porque a gente tem basicamente Um adolescente Com os poderes descontrolados Sendo perseguido Pelo 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 governo Ali no caso Pelo Controle de danos Então tem uns momentos ali Que lembra muito A história dos X-Men Falando que ele não é normal Que ali Ninguém é normal Ela fala pra ele E aí quando a Kamala Khan Descobre que ela é mutante Ela fala Vai ser só mais um rótulo Para as pessoas colocarem Em mim Então essa questão do preconceito Começa a ser trabalhada Desde aqui Isso é bem legal Bem legal mesmo Além disso A gente tem ali A Kamala Khan Recebendo O uniforme Definitivo dela Ela tem ali O nome Miss Marvel É dado a ela Na verdade Ela não Ela não herda O nome da Capitã Marvel Mas sim Ela ganha O nome do pai O pai coloca lá Miss Marvel Como o nome dela Porque Kamala No idioma ali Significa Marvel Então Muito sensacional isso Toda Toda a questão familiar A questão cultural Colocaram Na personagem Na série Ficou sensacional Mas falando em Capitã Marvel A gente tem a cereja do bolo Não poderia faltar Temos uma cena Pós-credito No episódio Que é justamente A Capitã Marvel Aparecendo A Carol Davis Ali Interpretada Pela Brie Larson É uma cena Que não dá pra gente entender Porque Só vamos entender Quando Assistimos The Marvels O segundo filme Da Capitã Marvel Que estreia Ano que vem Basicamente A Miss Marvel Chega no quarto dela Deita na cama Começa a brilhar O bracelete Que Desde o episódio 2 Foi revelado Que o bracelete Ele não é a fonte Dos poderes Ele só desbloqueou Ali o poder Da Kamala Khan Que agora a gente sabe Que é o GNX O bracelete Começa a brilhar Então a Kamala Khan Se levanta Meio confusa Vem uma luz Que puxa ela Pro armário E quando sai ali Aparece a Capitã Marvel No quarto Da Kamala Khan Totalmente confusa E perdida Com um uniforme novo Com um look De cabelo novo E tal Aparece ali a Capitã Marvel E então termina assim Episódio com a Aparentemente Elas trocaram de lugar Um negócio ali Meio swap de corpos E tal Então A Miss Marvel Tá no espaço Será que o The Marvel Vai ser Vai O plot inicial É a Capitã Marvel Indo salvar A Miss Marvel No espaço O que aconteceu ali Por que elas trocaram de lugar Elas trocaram de lugar mesmo O que que foi Essa cena aí Não sabemos Só vamos saber Em The Marvel E termina ali O episódio com Miss Marvel Irá retornar Em The Marvel Ano que vem Então Terminou ali Com uma cena Pós-creditos Muito bacana Muito emblemática Muito intrigante E é isso galera É Basicamente foi esse aí O episódio né Excelente Nos melhores Season finales aí Da Marvel Gostei muito De eu falar Mais do episódio E da série Na live de Marvel Essa semana Aqui no canal A gente fez aqui Lives comentando Cada um dos episódios Então vocês podem até Conferir lá Depois Mas É isso aí Galera Em resumo Miss Marvel A Kamala Khan É mutante Ela é mutante No MCU Então já temos aqui Já mais um gancho Para os X-Men Então os mutantes Estão oficialmente Apresentados né Não vai ser multiverso Os mutantes vão vir De forma orgânica No MCU Adorei isso Não gostaria Que eles viessem Por multiverso Nem por Consequência do Bleep Eles vão vir De forma natural Orgânica Como tem que ser Os mutantes Na minha opinião Então Kamala Khan É mutante Ganhou o nome De Miss Marvel Aí no episódio E já temos aí Uma cena pós-creditos Com a ligação Com The Marvels A Capitã Marvel E a Miss Marvel Ainda não se encontraram Isso vai acontecer Apenas no cinema Achei bem legal Isso daí Como eles colocaram A emoção Do encontro De fã E da ídola Só vai acontecer Nos cinemas Mas é isso galera Esse aqui é o meu comentário Episódio final Da série Mas é tempo Que eu não fazia isso Mas na empolgação Aqui falando de X-Men Aliás Na Comic Con Agora a gente vai ver Ali um primeiro olhar No X-Men 97 Que já estreia no que vem Ali a continuação Da série X-Men clássica Então No hype dos mutantes Eu resolvi fazer Aqui um comentário Do final No mais é isso galera É Deixa nos comentários O que vocês acharam Da Kamala Khan Ser mutante No MCU Dela ser ali Um mutante E diz aí O que vocês esperam Aí dos X-Men No futuro da Marvel Vão ser ali Apresentados gradualmente Os X-Men Vocês gostam disso E deixa aí Os comentários Pra vocês Como é que tá O hype De vocês E é isso aí Galera Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito No canal Faça parte Da nossa comunidade Do Youtube Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador do nosso canal Então O tanto seja membro Aí embaixo E continuem nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Miss Marvel Séries Marvel Studios Disney Plus Streaming MCU Cinema E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Sem limites E falou galera Tchau 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 Tchau